Ainda no Cariri teve prefeito que foi para a posse de carroça na manhã de hoje. Doutor Guilherme do PDT, novo gestor de barbalha, chegou à Câmara Municipal acompanhado do vice, Vévé Siqueira. Os dois usavam máscara. No local, apoiadores receberam eles com aplausos. Um suplente de vereador da cidade é agricultor e durante a campanha ficou combinado que se fosse eleito, Guilherme chegaria à posse de carroça. Em alguns municípios cearenses...